Que hora instalamos a de turismo e gastronomia, verificado o número regimental, declaro portanto aberta a primeira reunião especial da comissão extraordinária de turismo e gastronomia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal que para tanto, aperta o comando registrar a presença e posicione o digital no leitor observando a presença computada. Já havia número regimental como o nosso painel eletrônico. Vamos ao início da reunião. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Mas antes de promover, até como o ato aqui, já temos os candidatos inscritos, nosso candidato inscrito, eu vou manifestar aqui a minha satisfação, a minha alegria de fazer parte dessa comissão. Então, eu que me apresento aqui regimentalmente como paletó, é um paletó, mas é uma doma da nossa, eu que durante algum tempo tive o prazer de dar algumas oficinas, algumas aulas de gastronomia. Eu tinha minha doma de chefe e depois modifiquei aqui como veio para a cuca. Depois que me informaram que a palavra cuca, que é tão comum no Brasil, não deriva de cuca, no inglês, mas sim da palavra cuca, que vem de uma das línguas africanas. Então, eu adorei. Então, o cuca, mestre cuca, significando aquele que prepara a cozinha, que prepara com esmero aquilo que a sua população vai consumir com alegria, adotei esse nome aqui, depois de muito tempo, veio esse nome aqui que eu utilizei, lá em Tiradentes, em 2009, volto aqui com muita alegria, ostentá-la aqui na instalação dessa comissão, mostrando que é uma comissão vocacionada para algo que é profundamente, não só prazeroso, mas economicamente dinâmico, que faz parte daquilo que o mundo hoje chama de economia criativa, aqui em Minas inclui o turismo, o turismo religioso, a gastronomia, a moda, o cinema, enfim, tem alguns segmentos daquilo que não faz parte da tradição dos investimentos econômicos, mas que hoje cada vez mais ganha um dinamismo econômico a par de significar também a marca cultural, a afirmação do orgulho de cada comunidade, de Minas Gerais, em Minas que nós temos uma diversidade tão grande na nossa gastronomia, no nosso turismo e, portanto, tenho muita alegria que eu assumo aqui, nesse momento, a condição de presidente de instalação dessa comissão. Faço aqui minha saudação também ao Mitre, que nos dá tanto prazer de participar, eu serei o presidente na abertura, mas depois permanecerei aqui como um membro ativo dessa comissão, com proposições. Faço também ao Cleiton, nosso companheiro, que tem ali em Varginha, sede do nosso consagrado Brasília OVNIs Airport, para quem não sabe, o aeroporto brasileiro de OVNIs situa-se ali. E, como tem um turismo também, não só brasileiro, mas também um turismo cósmico, é ali em Varginha que os OVNIs pousam. Portanto, o Brasilian OVNIs Airport é o aeroporto brasileiro de OVNIs e a gente pode chamar de boa, se quiser. Então, está finalmente descifrado aqui o significado de boa. Essa comissão, pelo caráter dela, permite essas coisas, viu? Professor Cleiton. Nós temos aqui, do outro lado, os mais membros da comissão. Temos o pastor Charles, que ele é uma pessoa que prega o bem, pensa o bem. E aqui nós temos aquela que é uma comissão de que faz a integração, não é, pastor? Aqui nós temos uma comissão que tudo que traz da mesa, desde lá, de dois mil anos, traz o congraçamento e o bom exemplo. E aqui nós vamos ter tudo isso, tanto no turismo, turismo religioso, viu? E, sem dúvida nenhuma, a presença do professor Elineu, que é o nosso candidato a presidente. E eu, então, de imediato, solicito que os membros da comissão apresentem o registro, além do registro das candidaturas, que já se encontram aqui. Então, há tempo ainda de apresentar, já se encontra registrado aqui junto à mesa, a candidatura do professor Elineu, e para o cargo de presidente da comissão. E o deputado Gustavo Mitre, para o cargo de vice-presidente da comissão. Indago-se, é necessária a votação nominal. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo 9 do regimento interno. Serei eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. Os deputados deverão selecionar o candidato, em opção branco, se assim desejarem. Confirmar o voto e posicionar o digital no leitor, observando o panel, se o voto foi computado. Indago-se, mais algum deputado se inscreve, não havia novas inscrições. Os candidatos inscritos são, portanto, o professor Elineu, para a presidência, e o deputado Gustavo Mitre, vice-presidente. Iniciado o processo de votação. Obrigado. 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 Todos os senhores deputados já conseguiram o seu voto, passamos a apuração. eleito para a presidência, por unanimidade dos votos, o deputado professor Irineu. Vamos aplaudir o deputado professor Irineu. Obrigado. Proclamado eleito para a presidência, a quem passo prazerosamente, ainda não, passarei prazerosamente o mandato em breve. A presidência submete agora a votação, o candidato pelo processo nominal, conformidade também com o artigo 259, combinado com o inciso VI e VIII do artigo IX do Regimento Interno. Será eleito candidato que obtiver a maioria simples dos votos. posso haver limpado os candidatos mais idosos. Inscrito o deputado Gustavo Mitri. Iniciado a votação. Inscrito o deputado Gustavo Mitri. Só falta você. Consignados os votos, cinco senhores deputados presentes, passamos a verificação dos votos deputados do deputado Gustavo Mitri, cinco votos. Declaro, portanto, eleito deputado Gustavo Mitri vice-presidente dessa comissão. homologado, portanto, a eleição com muito orgulho passa a presidência ao nosso eleito. declaro impulsado o presidente, impulsado o vice. Parabéns, bom trabalho. Contem conosco e passe imediato a presidência para o professor Elineu. Senhores deputados, imprensa, assessoria da Assembleia, pessoal que nos acompanha aqui hoje, nessa instalação da comissão de turismo e gastronomia, eu quero, de maneira muito especial, agradecer a confiança do voto e tenho certeza que juntos nós vamos fazer um trabalho em Minas e ajudar na geração de renda, na geração de emprego, porque o turismo e a gastronomia, deputado Virgílio, talvez seja um dos setores da economia onde a gente consegue gerar emprego com menor custo. e nós estamos vivendo um momento muito especial no país, desse boom do turismo, das pessoas querendo vir para cá, então acho que é um momento de a gente mostrar com que Minas também tem que fazer parte, embora a gente não tenha as praias, mas nós temos muita coisa que mostrar. Então eu quero, de maneira muito especial, agradecer cada um de vocês. E em Poçado também, declaro em Poçado, como vice-presidente, o deputado Gustavo Mitre. E antes da gente continuar aqui os nossos relatos, eu gostaria de consultar os membros se nós podemos fixar as nossas reuniões ordinárias todas as quintas-feiras, todas as quintas-feiras às 15h30. De acordo com a assessoria, já foi feito um levantamento, os deputados estão nesse horário, não coincide com nenhuma outra comissão. Ok? Ok. Então ficam, então, as nossas reuniões, todas as quintas-feiras, quintas-feiras às 15h30min. Eu indago os senhores deputados, quem gostaria de fazer o uso da palavra nessa instalação da comissão. Senhor presidente, professor Irineu, a quem parabenizo pela eleição, a quem estimo também sucesso nessa jornada, também ao companheiro deputado Gustavo Mitre, parabenizo também. E o que desejamos é que a comissão extraordinária de turismo e gastronomia realmente alcance o seu objetivo, ela alcance o seu alvo. No momento em que nós vivemos em Minas Gerais, de densas dificuldades econômicas, a geração de empregos, a questão econômica, dívidas com os municípios, então torna-se necessário realmente a valorização do turismo. Então, estimo o sucesso a vossas excelências. Como suplente que sou, quero que a comissão conte comigo. Parabenizo e que Deus abençoe a comissão. Muito obrigado. Aplausos. 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 Boa tarde a todos, todos que nos visitam, aos servidores da Assembleia. a �, mas, de uma forma especial, o professor Irineu, nesta tarde, eleito presidente. Também deputado Gustavo Mitri, vice-presidente. Deputado Virgílio Guimarães. Deputado Charles Santos. Eu quero dizer da minha felicidade extrema de fazer parte dessa comissão. O deputado Charles Santos, que me antecedeu, Ele foi muito feliz nas suas colocações, nas suas palavras, em resumir a importância dessa comissão e do que ela pode fazer pelo Estado de Minas Gerais. Eu queria dizer que essa comissão não podia se furtar de não ter um deputado do Sul de Minas. Eu tenho conversado aqui com os colegas, principalmente com o professor Rineu e o deputado de Gílio Guimarães, dos anseios e das necessidades que nós temos no Sul de Minas, não só em termos de OVNIs, viu, deputado de Gílio Guimarães, mas principalmente da capacidade que a região tem de produzir aí dentro da gastronomia coisas muito boas que podem ajudar no fomento, na geração de emprego, no dinamismo da economia do nosso Estado. Eu queria só dar um pequeno exemplo aqui. Ontem nós tivemos uma das mais importantes audiências públicas desse ano. Eu considero assim o tamanho peso que ela trouxe para essa casa, que foi uma audiência pública para discutir a questão da nossa FAPMIG. Estavam aqui a grande parte dos reitores das universidades federais, os reitores das nossas universidades estaduais, da Unimontes, da UENG. E eu citava um exemplo que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo e debatendo aqui, o que vamos debater nessa comissão. Eu creio que poucas pessoas ouviram falar de uma cidade chamada Alagoa. Alagoa, o deputado Gustavo Mitra, apesar de morar em Itaúna, mas ele é de campanha, quem não sabe, lá do sul de Minas. Mas todos já ouviram falar do queijo de Alagoa. E o queijo de Alagoa, ele foi, se chegou na receita do queijo de Alagoa por causa de uma pesquisa muito séria feita pela FAPMIG. A Alagoa está no meio da Serra da Mantiqueira e, recentemente, o queijo de Alagoa ganhou o prêmio de o melhor parmesão do mundo. Não é o melhor parmesão de Minas Gerais, não é o melhor parmesão do Brasil. É o melhor parmesão do mundo. E quem conheceu Alagoa antes do queijo e agora sabe como que uma receita mudou a vida de uma cidade, mudou a vida de uma região. Então, nós estamos em uma comissão onde nós podemos mudar vidas. Muito mais do que novas receitas, mas são receitas aí que podem mudar toda a história, todo o dinamismo de uma região. Eu cito esse exemplo micro, mas nós poderíamos aqui, e nós vamos fazer isso, citando a capacidade que esse estado maravilhoso, que é o estado de Minas, como muito bem o professor Elineu lembrou, não tem mar, mas tem o melhor turismo desse país, as melhores receitas, mas, acima de tudo, o melhor capital humano. E esse capital humano nós queremos trazer para essa comissão, para que ela se transforme em uma comissão que venha a modificar a vida de muita gente. Obrigado por fazer parte dessa comissão, obrigado por estar ao lado de homens que pensam no desenvolvimento econômico desse estado. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de externar minha satisfação em fazer parte dessa comissão e agradecer meus pares. Agradecer pela confiança, a gente está aí no primeiro mandato, mas com muito boa vontade em tentar servir nosso estado. Obrigado. Professor Cleiton foi muito feliz na colocação. A gastronomia, ela pode, parece uma frase forte, mas ela é real, ela pode mudar a vida. A pequena lagoa está surgindo para o mundo devido ao fato de ter tido uma receita bem elaborada e levando o nome da cidade, do sul de Minas e de nosso estado para fora, inclusive do Brasil. Daqui a pouco, se Deus quiser, nós temos também o queijo de cruzilha no sul de Minas, onde eu tenho amizade particular com os proprietários, que eles são também naturais de campanha. E essa comissão, eu acho que ela tem uma importância muito grande, principalmente pelo momento em que nós estamos passando, em que nós estamos vivendo em nosso país. Esta falta, este desemprego, de uma maneira geral, o professor Irineu disse de uma maneira muito firme e enfática. O turismo, de uma maneira geral, ele pode agregar empregos, agregar valor, abrir mercados, e de uma maneira muito barata. E cabe a nós, de alguma maneira, tentar fomentar isso em diversas regiões do estado. Nós temos o turismo religioso, que em diversas partes do estado nós podemos trabalhar. Nós temos o Circuito das Águas, que é uma região que já foi encantadora, maravilhosa, que eu frequentei desde a minha infância, que hoje está a desejar. Que nós podemos, de alguma maneira, fazer uma ponte com o nosso ministro do Turismo, o professor Irineu, para tentar fomentar algumas regiões. Então, eu acho que essa comissão, além de ser prazerosa, porque trabalhar com turismo e trabalhar com gastronomia nos deixa mais felizes e motivados também, até pelo cunho da comissão. Mas acho que nós temos um belo horizonte pela frente. Muito obrigado pelo convite, pela votação. Contem com o meu trabalho, para que a gente faça um belo serviço a favor do povo mineiro. Professor Virgílio, estamos aqui ao seu lado para aprender e somar. Bom, senhores deputados, eu acho que essa comissão, além dela ter sido criada agora, eu quero, de maneira muito especial, agradecer à mesa da Assembleia, à mesa diretora, e agradecer ao nosso presidente, Agostinho Patrus, que, quando eu levei a demanda para ele, ele ficou de dar uma estudada e, imediatamente, ele me deu o aval que criaria essa comissão da gastronomia e do turismo, porque entende que ela é extremamente importante nesse momento de crise que o Estado está passando. E, de uma forma muito especial, nós estamos aqui, Gustavo, com todos os deputados de primeiro mandato. Então, vamos tirar os mandatos do Virgílio de deputado federal. Tirando o nosso decano. É, o nosso decano, mas ele era deputado federal. Então, aqui no Estado, é estreante igualzinho nós. Então, eu acredito que os deputados de primeiro mandato, aqui, fazendo a composição desta comissão, está ausente aqui hoje também, que é o nosso deputado Mauro Tramonte, que é titular também da comissão, o nosso deputado Charles é o suplente dele, que gostaria que você estivesse sempre presente com a gente aqui, Charles, para contribuir. Então, eu vejo que esse momento, para nós, é muito importante aqui na Assembleia, com a criação dessa comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Ontem, eu já recebi algumas ligações de vários segmentos do setor, todos muito felizes por estar sendo criada essa comissão aqui, que querem estar presentes aqui nas próximas reuniões, para trazer as demandas, trazer as sugestões, e estar pronto para poder também trabalhar junto com a gente, porque esse é o desejo, novamente, que o turismo realmente volte a ter protagonismo no Estado, acho que esse é o que nós queremos e o que todos querem. Então, de forma que eu vejo que nós teremos, viu, professor, muito trabalho pela frente, da forma que você disse, eu acho que nós podemos estar levando isso para várias regiões do Estado, aproveitar a possibilidade que nós temos o ministro mineiro nessa pasta, que ele, certamente, vai também nos ajudar a disponibilizar recursos para poder a gente levar para os municípios, levar para todos os cantos de Minas Gerais. E estou com muito otimismo na criação dessa comissão extraordinária. Acredito que, para o Estado de Minas, para a Secretaria de Turismo, eu acho que vai ser um reforço muito grande nesse momento que a gente está passando. Então, eu quero convidar a todos mesmo, que a gente, unidos, que cada um traga as suas demandas, para a gente poder realmente fazer com que essa comissão, que é uma comissão alegre, que é uma comissão feliz, que todo mundo tem certeza que turismo e gastronomia é uma das coisas que a gente tem desde o início do mundo, não é, Virgílio? A mesa sempre com a comida e cada vez mais com as receitas mais elaboradas. Eu acho que é isso que Minas Gerais tem mostrado para o Brasil, que a nossa gastronomia, ela realmente, ela é, além de ser boa, ela é importante, ela tem uma característica diferente dos outros estados brasileiros e ela, certamente, está entre as melhores do país. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês nessa comissão e dizer que nós, juntos aqui, nós vamos fazer muita coisa nesse ano para Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Tenham uma boa tarde a todos. Muito bem.